Quinta-feira, e o Salão Lalini Lariguto Senna Dili, Instituto Superior Cristal, realiza o Seminário Nacional com a construção dos valores reais da independência de Timor-Leste para uma verdadeira unidade nacional, o estudante Sira Atohatene, la lauquistória Timor-Leste Nian, onde comemora o consultor popular Loro Antolonulo Florento, Badala Ronuluras em Lima, o herói Sira, nebem a luta da libertação pátria. Presidente Executivo Fundação Cristal, Agostinho dos Santos Gonçalves Ateteng, no dar Timor-Ruam, Folimambamalo, Serviço Amuto, Cthulhu Malu, no Loro e Timor, Ba Progresso, Nebe Diacliu e Afuturo. Quero ficar pronto, ame pronto, ame muito concreta, ame muito resistência, frente e armada funcionar, cultura, senhoras e senhores prepararem, e o feto é que a gente vai preparar. Feto é que a gente vai passar o foro, nebeira, é que a gente vai passar o foro, ame pronto, a gente vai ajudar a contribuir. Né, se não é uma formata hoje, hába, antulamu, como é sarou. Hába formação, se hába formação, centro de formação, política, toda é a aldeia. Economia, toda é a aldeia. Cultura, toda é a aldeia. Cultura, se é cultura, para o rimado. Deve, tem lá, se trata a língua, qual é o rimado, qual é o rimado, qual é o rimado, o serviço é muito, tudo é o rimado, Loro e Timor, Ba Progresso, Prosperidade, Vida, amor e inspiradoria, não tem o povo, outro, dentro da canela. E a Fata Inglésia, secretário-geral, disse, vem, plaza, tetém, e a símbolo timor-leste, e a Liefuantoulo, nebea, uma canessã, unidade, ação, no progresso. O tema é de neve, 25 anos, a cumprir a necataia de nelema, foi o povo que lutou, foi o povo que sofreu, foi o povo que venceu a luta. Então, se lembra-se de especial deles, também, então, contávamos a todos os principais e a referência do governo. Senhoria Marta, Senhor Tana Samuel, que é que durante o período de resistência, que sempre mais, não tem, não tem, não tem, o futuro amigo, não tem, não tem, não tem, se lembra-se de Samuel, que é o trance-ex-pandre, que é que mantém a luta, se lembra-se de troca de pessoas. Portanto, se lembra-se de ele, então conta com altos dignitários, você, secretário-geral Luz, Ebeca Toro Seque, doutor João Rorando Luz, secretário-estado de Portugal, não mostre-se de entidades, altos dignitários, você vai dizer, o senhor. Presidente da Comissão Organizadora, Francisco Barreto, e o seminário, o objetivo do seminário, é que continua a reconstruir o Timor-Leste, e não é fã no fã e emagotu, e o folimão para o malo, e o urinação para o oi. da Comissão Organizadora. Há uma diferença entre os partidos e o senhor é um apelo, e a Rwanda é um exemplo aqui. Muito obrigado por assistir! Entretanto, participa em Seminário Nacional-Ley, o seu estudante Instituto Superior Cristal, Dili Instituto de Tecnologia, Instituto de Business, Corpos docentes, no convidado será Seluc.